A CIDADE NO BRASIL 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 Como é que estamos? Parece que engoliu um rap para o pequeno almoço Já estou... Acordei de manhã só... Já passei energia Já estou no Jolinho Onda House Já estive a testar à frente do espelho Vesti-me top mesmo para... O que foi? Não gostas que é do lenço? O pego todo? Tenho que trabalhar isso Mas porquê? Não estou coisinha? Não estás no mudo, não estás com a energia certa Mas o blazer é bom O lenço vai ter que fazer depois que na cabeça Um lenço na cabeça? Estou dentro Jolinho Eu hoje venho me entregar a ti Jolinho Podes contar comigo Quando tu faz aquelas pausas Eu apareço à frente Aquela parte da música levanta e eu Yeah! Podes querer meu mano Olha nos dedos Ninguém faz isso, ninguém diz isso Ah não? Ninguém diz, é eu mano Que era o meu tempo O meu tempo tinha o Ketchupi Eu ainda estou um bocado preparado nisso Então vai ser difícil para mim, já vi-me Não vai sair Depois o make vai rebentar Mas contigo fica fácil mano Com certeza mano, mas a brincar é o que? Fera, conta comigo Até para me equipar é, vais me dar um jeitinho, um trato? Vamos, vamos passar primeiro ali no sítio Mas não há uma alteração muito grande porque não? É Comigo podes contar com ginga A minha grande dificuldade é canalizar esta voz Jolinho Eu acho que tu és o homem certo Porque tu tens voz, tens tu, tens cena, tens vibe Tens um rapper dentro de ti Jolinho, é assim, se tu quiseres hip-hop, eu dou-te Agora a minha cena é mesmo afrobeat Ah Porque eu tenho cenas Então estamos na sintonia Só que eu fiquei muito na, confesso, na Kizomba Yolanda Me quer ter envergonha dizer Tudo o que encontrasse em ti Ah, então estás ready já Agora falta é, tu dás no que tens, percebes? Que é a tua cena De resto Estás excelente, então afrobeat De resto é muito forte Gostei Faz por aí? É honesto Vou só então para outro lenço É que tu não gostas de lenço Vamos trocar agora Vamos trocar isso tudo agora Está-me a assustar isso Está-me a preocupar Não me preocupe Não me preocupe, não me preocupe Conta comigo Let's get it Estamos orientados a quê? Estamos orientados a quê? Chega, uiii Na área Sim, na área Está na área Estás ready? Não, só que a gente está a balançar Olha aqui Ela balança mas olha aqui Só aqui ó Só E esta é para minha acompanhança Olha aqui ó Sim confrontado Sempre Julinho Isto é a nossa música Exato Papel em branco Zero ideias Por menos da minha parte Qual é o estilo? Cheio de medo Primeira coisa, qual é o estilo? Musical Estilo? Tenho um bocadinho de afro Eu tenho um bocadinho de afro Tenho ginga Tenho samba em mim Tenho um bocadinho de Eminem Modo sentimental ou? Dá para fazer um misto? Dá para fazer um misto Dá para ter uma parte ali por exemplo Julinho Dentro de mim é tudo o que eu quero E depois mandar assim um tipo Mas Julinho Sabes? Para abrir aquela parte Sabes? Vais trabalhar bem com as vossas graves e as agudas Não sei o que é isso que me disseste mas Vais trabalhar bem Uma aguda Uma aguda Uma grave e uma normal Sou forte nas agudas Vais fazer então um afrobeat Isto aqui Um afrobeat que é? Sempre fica aí por cá Bota-me a tua arte Dá-me uma melodia Hoje em setadil Vivi turudir Curti cunha-niga Um garrafa para morrer Hoje em setadil Está a perceber? Já Batida para ir numa balada Numa festa Numa discoteca Estás aquele Estás aquele Estás a curtir Estás um copo na mão Estás a curtir Está a começar a noite Está smooth Mas assim vai Depende do que vamos falar Se é sobre bebida Se é sobre raparilhas Se é sobre... Tudo de coisas que eu gosto Tu abres Eu tento apanhar a cena De alguma forma Vai ser muito difícil Parece fácil mas por exemplo Esse pecado que tu fizeste aí Trouxe-me todo É bonito de se ouvir Mas eu não consigo Vamos fazer um Alphabit Tema Futuro Promissor O som é Alphabit E o tema é Futuro Promissor Exatamente Uma boa balada De escrever Vamos fazer umas melodias Vamos fazer uma parte da rima Mais rígida Yo people Apresenta-vos aqui Um mano novo no som Na área De G Candy You know My crew My brother Rocking G Shock The first time And then he comes He puts the floor He comes E eu o Julinho My brother E ele tu aí Estás a ver? E já estou Alças largas Estou ali Só a soltar a passagem Só aqui Só na entrega Eita Vejam-me bem onde é que a turma trouxe No mundo dele com o Julinho Candy bem soltinho Vejam-me bem onde é que a turma trouxe No mundo dele com o Julinho Candy bem soltinho Imagina Parece que está ridículo Mas eu aqui neste meu mundo Com isto à frente Também estou Tupaco Come-me Pois é meu Já estou a achar que Bem a brincar é brincar No mundo dele com o Julinho Candy bem soltinho Yo Keep me real Eu sou um bom moço Com ouro no pescoço Elas querem que a G Shock Mas eu apareço no show E o apresenta-os é o meu G Shock mano TPA Vejam bem onde é que a turma trouxe No mundo dele Candy bem soltinho Vejam bem onde é que a turma trouxe No mundo dele com o Julinho Candy bem soltinho Keep me real sou um bom moço Com ouro no pescoço Vejam bem onde é que a turma trouxe Já não conto só comigo, bem-vindo ao paraíso, abre-me esse teu sorriso Give it real, sou tão moço, um urlo com os cozes, deixam bem onde é que a turma trouxe Já não conto só comigo, bem-vindo ao paraíso, abre-me esse teu sorriso Não dá sabor, sorriso, tanto eu deixo em te roubar Não dá sabor, sorriso, tanto eu deixo em te roubar Não dá sabor, sorriso, tanto eu deixo em te roubar Não dá sabor, sorriso, tanto eu deixo em te roubar